E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto também da Matheus Planet e estamos aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso rumo a esse lado com o Davizão da Massa. Hoje a gente tem a FA Cup, tem jogo contra o Mastercidade. Hoje o episódio promete, entendeu meu parceiro? Mas antes do episódio começar de fato da gente ir pra tela do jogo, queria pedir a sua inscrição já logo aqui no começo pra ajudar a gente a chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Eu conto com você, compartilhando o canal, passando pra amigos, soltando no grupo do Zap, mandando no Facebook, mandando em todo lugar pra ajudar a gente a chegar a essa marca. Se a gente conseguir bater 10 mil inscritos até o final do ano, se fala lá sorteio pra vocês, então ajuda a gente. E outra parada que eu queria falar pra vocês é que agora o canal tá em parceria com a Loja e a gente tem estampa de camiseta lá do canal pra você ir lá comprar e ajudar a gente, cara. Compra lá, cara, nossa camiseta, ajuda o canal. Primeiro você vai adquirir um produto de excelente qualidade, uma estampa linda, maravilhosa. E se você comprar, posta lá no Twitter, Instagram, em qualquer lugar que eu vou repostar, vou dar retweet e tudo mais, cara. Então, mano, além de você ajudar o canal, a gente continuar produzindo conteúdo massa, a gente cada vez evoluindo mais, você vai adquirir um produto muito lindo. É uma coisa maravilhosa, cara. Então, vai dar tudo certo, cara. Isso ainda é tudo errado. Bom, já estamos aqui na nossa tela inicial com o Everton. E, bom, como eu falei, a gente vai ter que jogar contra o Manchester City. A gente vai ter que jogar contra o Palácio de Cristal pela FA Cup pelas quartas de finais. Vai pegar fogo, irmão. Então, bora lá. Já vamos começar o nosso embate aí contra o Manchester City, que agora é o atual líder, né, do campeonato inglês. A gente já ganhou do líder, né, quando a gente ganhou do Liverpool no episódio anterior. E agora a gente vai tentar refazer a façanha de ganhar de um líder novamente. Não é fácil, é difícil, mas vai tentar. E eu gostaria de aproveitar esse momento de loading, essa tela de carregamento, para pedir o seu like, pedir a sua inscrição. Aproveitar que não está gostando de nada aí no vídeo, mano. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a sineta das notificações. Vídeo novo todo dia, às 7h30 da noite, cara. Então você vai perder conteúdo diário para você acompanhar de pé 2021? Não perde não, mano. O bagulho é aqui. Aqui é o lugar para você vir acompanhar o seu PES, tá ligado? Olá, meus amigos. Minhas redes sociais vão estar aí na descrição. E no comentário fixado vai ter a página lá da loja para você adquirir a estampa do canal, adquirir a nossa camiseta, cara. Frase emblemática aqui do canal, virou estampa. E, cara, eu gostaria muito de ver vocês usando ela, de ver vocês postando lá no Instagram, no Facebook, em todo lugar, porque vocês estão usando a camiseta do canal. Fora que isso ajuda demais a gente, tá bom, cara? Então é isso aí. Vamos que vamos. E poeira. Desfilarem todo o seu futebol. Que fase é do time, hein, Mauro? Eles não sabem o que é perder ou empatar há tempos. Como será que o adversário vai encarar esta partida? Numa fase como essa, que você só sabe vencer, para manter esse pique, manter esse desempenho, é fundamental ter humildade, os pés no chão, que é o nome da vida e da profissão e do jogo, e tentar sempre muito mais. Os caras só ganham, mano. Ai, mano, mentira, cara. Sai daqui. Impressionante. Os caras estão bem demais, mano. Pelo que eu lembro, que estava lá na tela inicial, são sete partidas seguidas vencendo, mano. Sete vitórias seguidas, mano. Opa! Olha o tapa! Mentira, que essa bola foi na trave! Meus amigos, como eu mando bola na trave! Caraca, eu não acredito, Joe. Eu não acredito, mano. Eu não estou crendo que essa bola foi na trave, mano. Eu não estou crendo. Mais um drible e acabou. Menhas abertas pelos lados. É um caminho muito interessante até quando o Itaú. Eita, Richardson, Richardson, faz a braba, mano. Lá vem a batida! Palma dentro, gol dele! Já pensou, mano? Sair daí ganhando do Manchester com um gol meu? Quer dizer, gol do Davi, no caso. Mas gol o nosso. Mano, aí sim, mano. Eu fiquei com medo do Richardson errar esse passe pra mim, sabia? Porque o Richardson, às vezes, erra, tá ligado? E aí eu falei assim, ele vai errar esse passe pra mim, eu não vou conseguir fazer o gol. Nem que eu consegui fazer o gol em um baita de um golaço. Nossa senhora! É disso que eu estou falando, entendeu? Ó, matei no peito aqui. Toma, vôlei top. Já mandei o Lewandowski aqui, porque tá ligado, né? Ó, ó aqui, ó. Toma. É, boy. 1x0. É, Everton, mano. Será que a gente vai conseguir ganhar do Manchester, mano? Na casa dos caras, igual a gente fez com o Liverpool. O que a gente ganhou do Liverpool, não é field. Não é field. Será? Será, meu irmão? Nossa senhora, se a gente conseguir isso, nossa senhora. A gente é muito bom mesmo. Richarlison impedido. Richarlison impedimento já viraram o sinônimo, né, mano? Você pensa em impedimento, você pensa em Richarlison. Ô, rapaz, pode gostar de ficar impedido, doido. Gosta, esse gosta, mano. Eita, eita, eita. Guilherme empatou, mano. É lógico que isso ia acontecer. É lógico que isso ia acontecer. Agora tá tudo igual de novo. Palhaçada. Lógico que isso ia acontecer, é lógico. Parecia claro que isso iria acontecer. Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário. Qualquer não, mas a maioria deles. Mas o outro que vai ter... É, vocês tinham que deixar o Agueiro chutar pro gol. Vocês são bem inteligentes, viu? O jogo vai ficar ainda mais emocionante do que esse empate. Vamos lá, alguém sobe. Alguém sobe, mano. Impressionante. Time de morto. Olha os carniças, mano. Já vai acabar o jogo. Empatamos com o Manchester. Ah, a gente tentou, né? Principalmente eu. Da visão da massa, tentou. Não deu. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, doido. A gente continua aí, sofrente aí pelas tabelas. Mas é isso aí, né, mano? O que eu posso fazer? Agora a gente joga aí contra o Chelsea. Agora é ganhar, né? O mínimo que eu espero desse jogo é que a gente ganhe. No mínimo. Bora. Oba, estamos em Camperson. No Codson Park. The Monster. Sagrados. Vou entrar em campo agora. Os Monsters Sagrados do Everton. Dá apoio pros caras, né, mano? O bom é que com a chuva de mais cedo, a gente sabe que o sistema de drenagem do gramado está imperfeito das condições. Aqui é o domínio de bola, perfeito. Então, nada de poças d'água, nada de aquaplanagem. Ó, o Jamie Rodrigues aqui. Os jogadores não têm desculpa pra fazer um mau jogo. Nossa, eu perdi no jogo de corpo, caramba. Nada de jogador caro, tá ligado, né? Naquele naipe. Naquele jeitão. Eita, embora. Swansea. Nossa, Swansea. O nome do time falou tudo errado. Swansea. Vou tentar lembrar agora. Turnover. Que beleza, né? E aí, Everton. Vamos jogar? A gente já pode entrar em campo já, se a gente quiser, sabia? Ah, eu tento dar o passo pro... É o King, né? Aquele ali, o Moises King. Acho que é. Nossa senhora, celular. Que isso? Calma. Gente do céu. Uma vibração do mouse. Opa. Eu caído no chão aqui e roubei a bola do Ca... Eita. Toma, Jeminho Rodrigues. Moises King. Jeminho Rodrigues. Davi. Bateu. Goleiro. O goleiro pergou. Vamos, 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 time. A gente precisava ganhar desse... Mano, a gente tá jogando em casa contra esse Swansea aí. A gente precisava ganhar, mano. Terminar o primeiro tempo já. Zero a zero, mano. Vergonha. Vergonha, doido. Zero a zero de acréscimo. Terminou-se. Primeiro tempo. Zero a zero. Uma vergonha. Uma vergonha. Eu não tô acreditando nisso, cara. Se você me perguntar, Matheus, você tá acreditando? A bola já está rolando mais uma vez. Esse é o goleiro que eu queria no meu... Foi falta... Falta em cima da visão da massa aqui. Tentou carregar, ó. Foi trancos e barrancos aqui. Só que aí chegou o cara e matou a jogada. Na verdade, ele queria matar o jogador, né, bicho? Claramente, ele não foi um cara muito honesto. E fui substituído. Pô, que zoado. Entrou o Alcott aí no meu lugar aí. Nada a ver. Nada a ver. Eu nem tava sendo um dos piores do time, mano. Estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados. Nada a ver ter sido substituído. Nada a ver. Nada a ver. Ó, daqui a pouco já vai acabar o jogo. Vamos tomar o gol ainda. A gente vai tomar o gol ainda. A gente vai tomar o gol ainda. Será que vamos? Meu Deus, não vamos não. Não pode. Será que estão brincando? Já deu 96. Não acaba nunca. Acabou os... Zero a zero contra o Swansea, mano. Empatar com o Manchester City? Entendo. Nossa, fui o pior do time. Por isso que... Nossa, fui o pior do... Cinco e meio de nota. Credo que horrível. Não, empatar com o Manchester City? Entendo. Agora empatar com o Swansea? Não dá, mano. Não dá pra compreender. Não dá. Agora jogar contra o Brent Ford. Everton não consegue vencer. É, pois é. Doido. Tá difícil. Vamos lá, né? O que a gente pode esperar disso? Não sei. Oba! Estamos em quebração. Oba! Uma transmissão. Temos um belo dia de sol. 12 parque e stade. Então, bora lá. Temos todos os ingredientes para o jogo de jogo. Fora de casa. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. É, né, filho? É um pedate. Os jogadores nos últimos dias sabem que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Uma bela visão este estádio. Um dos mais impressionantes desta região. Opa. O time que está se aproximando. Ó. 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 Eu fui sozinho, maluco. Respeita a minha história. Vamos mandar calar a boca? Olha aqui, ó. Fica de bó. Que eu estou aqui. Me dá licença. Nossa, carregou a bola sozinho, mano. Ele foi solo. Ele foi solo. Aí não teve jeito, né, mano? Ele solo, ele vai fazer o gol. Não tem como. Saiu. Ó lá. Ele saiu carregando solo lá. Ele foi, ó. Do meio de campo. Puxou a arrancada aqui, ó. Já era, mano. Foi sozinho. Foi só bater no gol e comemorar. Foi só isso. Impressionante. Ó. Ele recebeu aí do Cavaletson. E foi, mano. E foi embora. Esse maluco gordo. Horrores. Olha esse maluco como é gordo. Essa camisa 6. Meus amigos. Nossa senhora. Inchado, maluco. Nossa senhora. Aí não corre atrás da visão mesmo, né? Não tem como, né, fi? Inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Primeiro passo para atingir o objetivo. Acabou. Precisava fazer essa falta, mano. Você está ganhando, mano. Precisava fazer essa falta, mano. Não precisava, mano. De cabeça. Não deu, não. Toma o rolinho. Passei o rolinho no cara. Peguei a bola. Aqui. Recuperei. Só toma, toma, toma. Eita, já era. Sofreu na minha mão. Olha, vai fazer o gol. Não fez. Podia ter devolvido aqui comigo. Olha que esse maluco ali como é gordo, doido. Olha, impressionado. Olha, o cara está liso, hein? Olha, toma. Aqui, olha. Já era. Foi no gordão, hein, mano? Cara, o gordão está passando mal, hein? O gordão está passando mal para mim, hein? Eu estou brincando com o gordão, hein, fi? Está passando mal, hein? Do correr. Ai, mano. Ganhou, ganhou, ganhou. Não ganhou, não. No quê? Vamos, 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 time. Vamos, vamos, vamos. Pegou. Aperteu o time. Bela. Nossa, já ia falar, terminou o primeiro tempo, mas não. Foi impedimento. Aí agora, quando ele cobrar esse impedimento aí, vai dar. Vai dar bom para nós, ó. Acabou o primeiro tempo. 1x0. Gol do brabo. Respeita a minha história, né? Pelo menos é Deus, né, mano? Oh, até parece. Mano, fiz gol com o Tô Mastecidade, maluco. Você acha que eu não ia fazer gol aqui nesse Brent Forte aí? Gordão me marcando, sofrendo. Gordão, coitado, tá sofrendo muito pro pai aqui, ó. O pai tá 1. Então eu atrapalhei o Calvert. Foi mal, Calvert. Calvert, Cavalei de cima. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu gol. Ó, o Gordão me empurrando aqui. Sai daqui, Gordão. Belo drible, enganou a marcação. Eita. Essa falta aqui eu sou... Ai, vontade de dar um carrinho, doido. Ó, dei. Puts. Foi mal, hein, Clã? A posição é boa. Alan. Uma boa chance por ali. Fazer. Nossa, eu jurava que o Cavalei de sonho ia fazer esse gol agora. Jurava. Eu não perdi tempo e fiz 1x0, né? Porque eu sou brabo. Eita, tomou um empate. Mais um gol neles. Agora tá tudo igual todo. Do Marcondes, esse maluco acabou de entrar. Como, mano? Como que vocês deixaram isso acontecer? Como que vocês... Nossa, vocês são horríveis, né, mano? A mesma coisa aconteceu com o Manchester, mano. No finalzinho, vocês deixaram os caras empatar, mano. Nossa, seus horríveis, seus podes. Ai, mano. Que droga, mano. Ah, mano. Como é que vocês deixaram o negócio desse acontecer, mano? Como, mano? Eu não tô acreditando que vocês deixaram o negócio desse acontecer, mano. Entrou o Jeminho Rodrigues aí no nosso time. Jeminho Rodrigues. Nossa, não consegui dar o passo. Na hora que eu ia dar o passo, o cara me atrapalhou. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Vamos fazer, Cowarty. Lá dentro, Cowarty. Não! Caraca, Cavalhetti. Vamos, Jeminho Rodrigues. Rodrigues tentou a metida de bola. Ai! Ah, já era, mano. Acabou já o jogo. Caraca, Everton. Caraca, Everton. Na moral, vocês estão de sacanagem mesmo. Não é possível, mano. Como, mano? Como é que vocês tomaram esse empate, mano? Vocês são muito jão. Nada a ver ter tomado esse empate no finalzinho. Nada a ver, mano. Amassaram. Acabou. Um a um. Vocês querem ser campeão assim, mano? Vocês querem ser campeão assim, mano? Vocês não vão conseguir, mano. Não adianta de nada eu fazer meus corre aqui e vocês não ajudar, mano. É embaçado, viu, mano? É embaçado, viu, mano? É, brother. A gente simplesmente não fez o suficiente em campo. Com o empate, Everton chega a 4 jogos sem vencer. Está com... Nossa, mano. Queria dar uma olhada pra me dar uma comparada aqui na minha carreira. Como foi no Parma e como está sendo no Everton. Joguei 26 partidos e 16 gols e as assistências. Eu acho que eu consigo quebrar esses números do Parma. Eu acho que dá tempo, mano. Acho que eu consigo. Vamos tentar. Bom, agora eu já estou aí contra o Palácio de Cristal aí. Que a gente necessariamente... Essa partida a gente tem que ganhar. Porque essa é a eliminatória. Perdeu, se lascou. Então não pode perder. Opa! Estamos em campersão. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa transmissão. Estamos acompanhando a decisão de uma vaga na semifinal da competição. E dá pra sentir o clima de ansiedade aqui no estádio. Só bora, filho. Muita tensão no ar. Mas também muita festa da torcida. E uma empolgação que a gente não vê em jogos de pouca importância. Os jogadores das duas equipes estão muito motivados para este jogo decisivo. E a gente espera um grande futebol na partida de hoje. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Ó, Mili... 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 Vou desejar te lascar com o nome de bosta, meu parceiro. Sou obrigado ali ao nome desse. Não, ó. Um nome velho desse, doido. Olha aí. Os caras, mano. Ó, os homens, mano. Vocês vão deixar os caras ganharem de nós, mano. Se nós perdermos para o Palácio de Cristal, eu vou ficar chateadão. Nossa, que foi isso que eu fiz, mano. Credo, doido. De cabeça, meu irmão. De cabeça. Boa, Charleston. É isso aí, pombo manco. Tá lá, moleque. Está aberto para o Palácio de Cristal. Será que fim? Estamos na frente do marcador, só que a gente não pode comemorar, né? Porque o Everton gosta de levar empate, né, mano? Mas gosta de levar empate, então não dá para comemorar ainda. Tem que esperar acabar o jogo para poder comemorar. Mas... Eu consegui fazer a minha parte aqui. Belo cruzamento na cabeça do Richarlison. Subiu lá em cima. Ganhou. Fez o gol. Estamos ganhando até o momento. Até o meu time inventar de deixar os caras empatarem com nós. Opa. Ai, mas aí aperta... Eita, consegui. Ave, Mari. Eu falei, não acredito. Bola na trave de novo. Só que dessa vez bateu na trave e pegou. Então, é bom. Tá lá, Icarson, para nós. Metiu o desarmer de futsal ali no maluco. Ó, se liga. O cara roubou a bola de mim? Beleza. Eu roubo de bola. Olha lá, desarmer de futsal aqui. Toma. Bateu na trave e entrou, morreu lá dentro no fundo do gol. Respeita a minha história, fi. 2x0 o Everton. Não é possível que a gente vai levar o empate agora, né, mano? 2x0 para nós? Não é possível. Não é possível. Olha a chama. Mandou beijinho, olha lá. O maluco é ousado mesmo. Manda beijinho em tudo. Que isso, hein? Que isso, hein? Nossa senhora. Nossa! Vem, vem, vem tranquilo, irmão. Lá dentro, lá dentro, lá dentro! Ah, não, mano. O pai tá on, hein? Você viu como eu passei do cara ali, mano? Tá maluco. Muito bom. E subir com essa bola, a gente acabou o primeiro tempo. Ótimo. O de Richalisson e o do Davi. A gente termina o primeiro tempo, 2x0. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a vida. Agora é só manter, mano. Agora é só manter. A gente tá classificado aí pra semifinal, hein? Vem dizer. 2x0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí. Aí não, né, Jamie e o Rodrigo. Mal terminei de falar e a bola já tá... Alan tentou o passe. Alan tentou não. Ele acertou o passe. Opa! Que beleza! Queita! O juiz está marcando a falta. O juiz está marcando a falta. O juiz não exige o cartão. O juiz não exige o cartão. O juiz não exige o cartão. Ele não vai dar, mas deveria, mano. Caraca, maluco... Idiota, olha aí, mano. Você tá ficando besta, mano. Que idiota, é? Recebeu o passe. Ô, Jacho. Golaço! Bela! Gol do Cavaleidson, mano. Isso aí mesmo. Tá certinho. Mais um, que goleada! Entrou o Delphi. Aí no lugar do Digny. Digny, 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 Digny. Esse até eu fazia. Mas já era, mano. Conseguimos. Até que enfim a gente ganhou. Ganhamos bem. 3x0. Classificamos. Estamos na próxima fase da FA Cup. E vamos que vamos, mano. É isso aí. Muito bom. Coiate. Boa! Quatro de acréscimo. Nesses caras que zerem muito, eles conseguem fazer alguma coisa ainda. Se eles jogarem muita bola, eles conseguem fazer alguma coisa. Não dá. Ó, já era. Já deu quatro, já. Já era, fi. Recebe Bartow, hein. E... Fim de conversa. Os caras caem ao gramado chorando. Ó, acho que foi o melhor da partida, hein. Tá mostrando eu pra caramba aí. Deve ter dividido o posto com o Richarlison. Porque o Richarlison também fez gol e deu assistência. Eu também. Mas acho que eu fui o melhor. Fui o melhor com 7,5. Tá ótimo. E o Richarlison e o Cavaleiroson aí tiraram 7 de nota. Eu fui o melhor disparado. Bom pra nós. Passamos aí. Quem mais passou? Passou o Chelsea. O Newcastle, a gente e o Master Cidade. E a gente pega quem? Caraca, maluco. Tinha que ser... Olha, tô 80, hein, de over, hein. Tá. Vai tá on, hein. Vai tá on. Mas você já viu esse pie off? Nunca vi, fi. Vai tá on demais. Bom, eu vou jogar essa partida aí. Contra o Burnley. Só porque eu tô empolgado com essa última vitória nossa aí. Bora lá, mano. Cadê? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Estamos em Kimperson. Coitinho de São Parque aí pra nós. E bora. Vamos tentar ganhar essa partida aí da Premier League. Nossa senhora. Vamos ganhar, certeza. Tô sentindo que não vai ganhar. Tô sentindo. Eu não tava impedido não, hein. Era melhor eu ter ficado impedido. Era melhor eu ter ficado impedido. Meu Deus, cara. Como que eu perdi esse gol, cara? Meu Deus, cara. Eu não tô acreditando. Meus amigos. Alguém me dá um soco na cara. Falta dele ali. Falta dele ali. Não tem discursão. E eu na barreira. Se acertar essa bola nele, meu bagulho vai ficar intenso, maluco. Logo falando. Grande defesa do goleiro. Eu não consegui ver sua defesa, mas acredito que tenha sido muito boa. Eita, gol, 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 gol. A história é só com essa história de ficar inventando, mano. Eu já falei. Quem inventa, inventou. O jogador joga a bola, mano. Imagina só se ele fura essa bola. Imagina se ele fura essa bola. Ia ser eu se jogar com a bola furada. Terminou aí o primeiro tempo. 0x0. Eu acho que a culpa de 0x0 é minha, né? Porque eu poderia ter feito o gol e perdi. Chance claríssima de gol. Perdi de burro que eu sou. Não sei, cara. Queria que tivesse sido a gente, né? Queria que tivesse sido eu. Vai, Richarlison, gol. Toma, moleque. Boa. Isso aí. Vamos ganhar, velho. Bela. Olha que lançamento. Top, maluco. Isso aí. Golaço pro Richarlison. Boa. 1x0 pra gente. Vamos ganhar. Três pontinhos pra gente. Vamos. Só não vamos deixar os caras empatar, né? Porque o Everton gosta de levar o empate, doido. Que é impressionante. Outro time que gosta de levar o empate. É impressionante. Toma, Richarlison. Mais um, hein, fi. Mais um, hein, fi. Mais um, fi. Vou pegar essa bola de primeira aqui fora da área. Talvez não. Um diacréscimo só. Vamos sair daí com os três pontinhos. Muito bom. Bem ganhado. Acabou-se. Yes. É 13 pontinhos, cara. Vamos se manter lá em cima na tabela, né? Porque, assim, será? A gente pegar um embalo aí e conseguir passar os caras. Já pensou a gente ser campeão da Primeira Liga? Vai ser difícil. A gente tá empatado com o Manchester City. O Liverpool tá em primeiro. Mas a diferença não é tanta. A diferença é pouca. Então, né, dá pra gente acreditar ainda num título aí. Se tem gente acreditando no título do São Paulo, do Brasileirão, por que eu não posso acreditar no título da Primeira Liga com o meu Everton aí? Vai que, né, mano? Vai que, né, mano? Mas, enfim, a gente vai continuar isso aí, essa caminhada rumo a um possível título no próximo episódio. A gente vai jogar contra o West Ham, Sheffield United, Palácio de Cristal novamente, Newcastle e Cipal, Manchester, Cidade aí pela semifinal aí. Vamos ver como é que vai ser, tá bom? Então é isso aí, cara. Esse episódio tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Eu gostei desse episódio. Foi interessante. O Davi até que foi bem. Fez alguns gols, deu umas assistências. Então, né, tá mantendo aí a média dele. Fazendo uma assistência, um gol aí em cada partida. E vamos ver até onde esse moleque pode chegar. Tá bom? Galera, eu acabei de reparar que eu posso ter cagado o meu áudio todinho. Depois que eu gritei nele aqui. Mas, enfim, eu vou ver o que aconteceu na edição. Então, mas espero que não tenha estragado muita coisa, tá ligado, mano? E, bem, é isso. Se curtiu, já sabe. Deixa aquele like, se inscreva no canal se não tá inscrito. E ativa a sineta das notificações. Vídeo novo todo dia, sete e meia da noite. Na descrição tem minhas redes sociais. E no comentário fixado vai ter o link da loja pra você comprar a nossa estampa aí. E pra você ajudar o canal. E tem uma estampa coisa mais linda, cara. Que nem eu mostrei pra vocês lá no começo do vídeo. E, bem, é mais ou menos isso. Eu sou o Matheus e eu fui. E fala aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Matheus falando no final do vídeo. Pra mandar aqueles salves marotos. Vocês estão acostumados a ter aqui no canal. Vídeo sim, vídeo não de cada série. Então, vídeo sim, vídeo não de uma estrelata. Vídeo sim, vídeo não de Master League. Eu mando um salve pra vocês. E hoje é mais um dos vídeos sim. E tamo aqui pra mandar mais um salve pra vocês, certo? Então, confere aqui. Seu nome vai estar na lista. Se não tiver, já se apede aí nos comentários. Que eu vou anotar e mandar salve pra vocês nos próximos episódios, tá bom? E os salves de hoje vão pra Ana Lídia, Rosana Pereira, Adalberto Souza, Alisson Santana, Davi Dias, Canal Jota e Bruninho Santos. Muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado a todo mundo que pediu salve. Todo mundo que chegou junto. Quem tá se inscrevendo, tá compartilhando. Vocês são incríveis demais, mano. Tamo tentando chegar a 10 mil inscritos até o final do ano aqui no canal. Tamo quase lá. Falta um pouco mais de 500 inscritos. Então, acho que vai dar, mano. Então, eu conto com a sua ajuda. Fortalece com nós aí que vamos conseguir, certo? Então, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Nós tamo junto e eu fui.